Olá, está começando mais um Edição Extra, um programa que você já conhece, que trata dos principais temas discutidos na Assembleia Legislativa, no Plenário, nas comissões, enfim. Eu vou conversar hoje com os jornalistas, meus colegas Paulo Chagas, do portal tv.com.br e Marcelo Espinosa, da TVAO. E tem muito assunto. A gente vai falar sobre a expectativa em relação aos programas Estrada Boa e Universidade Gratuita, sobre os programas enfrentados pelos produtores de leite, uma homenagem que a Assembleia Legislativa vai prestar a um ex-presidente e muito mais. E eu, primeiro, quero agradecer a presença dos nossos convidados, Marcelo e Paulo, e quero começar falando, abrindo esse debate, esse programa de hoje, sobre a expectativa em relação aos investimentos nas rodovias catarinenses, ao programa Estrada Boa, lançado agora há poucos dias, oficialmente pelo governador Jorginho Mello. Marcelo, obrigado por aceitar o nosso convite. Eu queria saber, começar a nossa conversa, te perguntando o que os deputados têm falado, quais são as manifestações mais frequentes e pontuais sobre o programa Estrada Boa. Há uma expectativa grande em relação aos investimentos, não é, Marcelo? Olá, Gadotti. Saudação a você, ao Paulo. Prazer estar com vocês aqui nessa edição do nosso programa. Olha, existe uma grande expectativa, com certeza, porque o anúncio feito pelo governo do Estado, um montante que pode chegar a 2 bilhões de reais, gera uma expectativa muito grande, principalmente porque essa questão da situação das rodovias estaduais talvez seja um dos principais pontos que mais gera debates ali na Assembleia Legislativa, que não é de hoje. Isso é algo que já vem histórico aqui em Santa Catarina. É até curioso como um Estado como o nosso, que tem indicadores econômicos tão bons, que tem uma produção muito forte em todos os rincões do Estado, consegue escoar sua produção com algumas rodovias nessa situação. Os deputados pontuaram com muito otimismo a divulgação desses investimentos, principalmente com relação a investimentos no Oeste, mas também já há cobranças. O deputado Neu de Sareta, por exemplo, trouxe na tribuna uma preocupação muito grande ali com o trecho da SC-283, partindo de Concórdia. Ali é um trecho que está sob judicialização e não foi anunciado, num primeiro momento, pelo governo do Estado como um trecho contemplado por esse programa Estrada Boa. Vale lembrar que essa rodovia é extremamente importante ali do Alto Vale do Uruguai, porque ela liga Concórdia ao restante do Oeste catarinense, chegando até Ituporanga por um trecho que não é asfaltado. E passando por municípios que são bacia leiteira, que são produtores de suínos, enfim, municípios muito precisos, inclusive Chapecó. É o principal via entre Chapecó e Concórdia, que são os dois maiores municípios do Oeste. Mas o líder do governo, Massoco, reconheceu esse problema relacionado à judicialização desse trecho da SC-283 e garantiu que, assim que for resolvido, esse trecho também será contemplado. Evidente que é feito o anúncio, às vezes fica um trecho de fora, os deputados são cobrados nas suas bases por melhorias nessas rodovias e, com certeza, no decorrer das próximas semanas, a gente vai ter mais manifestações a respeito desse programa. Oi, Paulo. Obrigado novamente por aceitar o nosso convite, pela participação aqui na edição extra mais uma vez. Eu queria começar te perguntando como é que está a expectativa aí na tua região em relação a esses investimentos. A gente fala muito de BR-282, 101 e 470, que a gente já sabe como é que está a situação, mas como o Marcelo falou, existem outros trechos também que há uma cobrança para investimentos, para receber investimentos. Fábio, meu abraço a você, um abraço também ao Marcelo. É bom estar de volta com vocês, sim, em mais uma edição extra. Olha, eu quero pontuar algo bastante interessante. Os próprios deputados estaduais, logo lá no início do governo, já começaram a pontuar essas questões da necessidade de que se fizessem as revitalizações das SCs em Santa Catarina. já chamavam a atenção a respeito disso. Tanto é que tiveram a iniciativa de fazer algumas audiências públicas lá no Oeste, lá em Maravilha, lá em Concórdia. Isso, obviamente, chamou a atenção do governo de Santa Catarina, que imediatamente criou um programa de aproximação com os prefeitos, com os gestores, porque esta era uma das grandes pautas dos gestores municipais quanto à manutenção das estradas de Santa Catarina. Não só, obviamente, como você citou, a 470, a BR-282, entre outras, rodovias federais. Mas as SCs, exatamente, estão passando por um problema bastante caótico. E, diante desta iniciativa dos deputados em buscar uma compreensão junto aos gestores e também da atitude do governo do Estado, que acabou se aproximando dos prefeitos, ele acabou, então, entendendo toda essa situação e agiu rapidamente, criando esse projeto Estrada Boa, e que agora, então, está aprovado pela Assembleia Legislativa. E a gente aguarda, obviamente, pela prática já nesses próximos dias. Inclusive, se não me engano, uma das estradas que já está sendo pavimentada, já está sendo trabalhada, é ali no meio oeste, entre Piratuba e aquela região. Mas, de qualquer forma, os deputados estaduais têm a premissa de fiscalizar isso tudo e mostrar as suas preocupações diante de alguns pontos que parece-me que não estão sendo contemplados. O Marcelo acabou citando a questão lá do oeste, de uma estrada entre Concórdia e Chapecó, passando por Seara, entre outros municípios ali, Arvoredo, e que realmente carece de uma manutenção e que está com algum problema judicial e que eu acredito que logo, logo, então, tenha uma resolução e essa estrada que já há muito tempo está sendo motivo de reclamações, ela seja contemplada com a pavimentação. O deputado Napoleão Bernardes também fez algumas colocações a respeito das estradas ali perto do norte de Santa Catarina, mais ou menos, ou talvez na região do Itajaí, do Vale do Itajaí, e mostrando um ponto preocupante que falta sinalização, falta também uma série de outras coisas e que parece-me que também não houve contemplação neste primeiro momento no projeto Estrada Boa do governo de Santa Catarina. Mas eu quero entender, Fábio e Marcelo, que o governo está realmente agindo de forma correta e, obviamente, com a fiscalização com os deputados, que não vão afrouxar de forma nenhuma esta fiscalização, estas obras terão realmente uma atenção diferenciada a partir de agora. Era um compromisso do governo, é um compromisso dos parlamentares e os prefeitos estão atentos, a comunidade também de Santa Catarina está atenta à iniciativa que agora deve sim partir para a prática. É o que nós esperamos. Marcelo, duas questões que eu queria que você comentasse. Primeiro, agora, a fiscalização por parte da Assembleia Legislativa e também da sociedade, de todos nós, sobre a realização efetiva dos investimentos, que realmente a Santa Catarina precisa. E, segundo, o deputado Lucas Neves chamou a atenção também, e o Paulo agora falou sobre o assunto rapidamente, sobre a questão da sinalização. Algumas estradas até não estão tão ruins na pavimentação, mas falta sinalização. Isso faz toda a diferença, por exemplo, numa viagem à noite, especialmente lá na 282. Não é? A sinalização é algo básico, né, Gaddotti? E que não demandaria, num primeiro momento, investimentos muito pesados. A gente parte do princípio de que... Não existe mais o DEINFA, né, foi instinto no governo Carlos Moisés, mas que a Secretaria de Estado de Infraestrutura teve a contar com equipes para cuidar disso. É algo que é de fácil resolução. Até porque nós não estamos lidando apenas com a questão, como você bem disse, de ter vias de qualidade para o escoamento da produção, mas, principalmente, pela questão da segurança, preservar vidas. E a gente sabe que, infelizmente, as nossas estradas, independente do estado do asfalto, da via de rolamento, se é larga, se é estreita, a gente tem uma situação aqui topográfica que não ajuda muito. Você tem rodovias com muitas curvas, muitos aclives, muitos declives. Então, essa questão da sinalização, ela é essencial para você não só garantir um transporte seguro, mas, principalmente, para evitar problemas futuros com relação a até possíveis passivos para o estado, no sentido de que uma rodovia sem sinalização, onde ocorra um acidente, a vítima ou as vítimas podem acionar judicialmente o estado e a gente já tem casos nesse sentido. Agora, a questão das rodovias, como bem o Paulo disse, já foi tema de audiências esse ano. É bom a gente lembrar que, no começo do ano, houve uma gritaria muito grande por parte de prefeitos, de lideranças regionais, dos próprios deputados, porque, por uma questão de precaução, o governador Jorginho Mello, assim que assumiu, ele suspendeu muitos dos contratos que estavam, paralisou, melhor dizendo, muitos dos contratos que estavam em andamento para obras em rodovias do estado afora. Tem um caso muito emblemático, ali no oeste, entre Pinhalzinho, passando por modelo e seguindo em direção ao Paraná, uma rodovia muito problemática e a população, a comunidade daquela região, aguardava essa obra há muito tempo e a obra foi paralisada. Isso foi motivo de muita queixa por parte dos prefeitos, vereadores, da própria população e dos deputados da região porque essa obra não foi retomada. E, ao anunciar o Estrada Boa, o governo sinaliza que aquelas obras tão reivindicadas vão ter sequência, o que é algo muito positivo, principalmente porque a gente vê, como eu disse no início, existem várias queixas que chegam à Assembleia. ou é questão de saúde, fila de espera por cirurgia, ou é problema de segurança, de falta de objetivo, mas a questão da infraestrutura em específico das rodovias talvez seja o assunto mais recorrente entre aquelas reclamações que os deputados recebem em seus devemidos. Marcelo, quero continuar contigo e falar também sobre a expectativa em relação a outro programa que é a Universidade Gratuita. O início da Universidade Gratuita que foi aprovado pela Assembleia, já foi sancionado assinado pelo governador Jorginho Mello. Como é que vai, qual é o tom aí das manifestações na Assembleia nos últimos dias? Há alguma preocupação principal? Há também uma ansiedade em relação ao início efetivo do programa, não é? Com certeza. Essa questão da ansiedade, ela foi tratada, vamos dizer assim, também pelo deputado Fabiano da Luz nessa última semana. ele trouxe a expectativa que existe entre os estudantes do Estado inteiro com relação à possibilidade de os influírem dessas bolsas, dessas bolsas de estudo que vão ser concedidas por meio do programa e questionou se haveria condições de se dar conta de toda uma demanda que está surgindo. E aí os deputados do governo, os deputados da base governista, principalmente os deputados do PL, ponderaram que o programa, embora tenha o objetivo de distribuir milhares de bolsas, ele não vai atender todo mundo, ele vai atender quem de fato necessita da bolsa por uma questão de renda, uma questão sócio-econômica, até porque não haveria cabimento você oferecer um programa desses para atender pessoas e famílias que teriam, que têm condições de pagar a mensalidade numa universidade gratuita, embora não haja, digamos assim, nenhuma questão problemática nesse sentido. Em algumas situações, se você parte do princípio que a universidade pública, por exemplo, ela tem acesso livre, independente da questão da renda da pessoa, pode ser um rico, pode ser uma pessoa mais pobre, tem acesso, mas nesse caso especificamente de universidades gratuitas, que a gente fala de universidades comunitárias e universidades particulares, é necessário haver essa questão da renda até para se garantir uma justiça e um objetivo real do programa, que é possibilitar com que pessoas que hoje não tenham condições de cursar uma graduação mais custosa, como por exemplo medicina, possam fazê-la por meio do programa. É evidente que agora vem a fase, digamos assim, mais aguardada, que é a execução de fato do programa. O governo já anunciou que por mais que num primeiro momento os alunos tenham que pagar a mensalidade, haverá um reembolso disso no decorrer do semestre, porque existe aí por questões burocráticas um prazo até o programa ser de fato executado, até o dinheiro estar disponível de fato para ser aplicado nessas bolsas, mas a gente já observa que é algo que a Assembleia vai acompanhar com certeza, seja por meio da Comissão de Finanças, seja por meio da Comissão de Educação, porque vão ser necessários aí eventuais ajustes, o que é normal tendo em vista um programa complexo, um programa abrangente como esse que foi lançado, foi sancionado recentemente pelo governo do Estado. Paulo, é um programa importante, é claro, que tem o objetivo de democratizar o acesso ao ensino superior, mas há uma preocupação agora, talvez seja a principal no momento, em relação ao cronograma de implantação, agora aprovado pela Assembleia, pelo governo, mas tem um, como o Marcelo falou, aí uma etapa burocrática a ser vencida. Ah, sim, sem dúvida nenhuma, é um projeto inédito, um programa que chamou a atenção, principalmente, da comunidade acadêmica de Santa Catarina, e eu estive acompanhando até recentemente aqui na Serra Catarinense, a Universidade do Planalto Catarinense, questionando um pouquinho a respeito de como é que estão se adaptando diante desta novidade para o ensino gratuito, e a preocupação, de certa forma, é exatamente com o pagamento das mensalidades. Muitos alunos, e até o próprio deputado Fabiano da Luz comentou, que a preocupação é que os alunos estão deixando de pagar, eles estão postergando exatamente esse início do pagamento das mensalidades na expectativa de receberem essa bolsa mais à frente. Aí está um problema que a Universidade, não só de Lages, a Universidade do Planalto Catarinense está enfrentando, mas sim todas as comunitárias estão buscando essa adaptação. Então, quando os deputados chamam a atenção para esses pequenos entraves que hoje estão trazendo aborrecimentos na construção da Universidade Gratuita, é preciso, sim, ressaltar que tem várias pendências nesse sentido para que a prática seja efetivada. Então, quando os deputados chamam a atenção porque a proporção de alunos que deve ser contemplada não é tão grande assim, e isso vai causar talvez alguma decepção em parte dos acadêmicos que esperam exatamente conseguirem este recurso para que tenham a gratuidade no ensino escolhido por eles. E, a partir desta concepção e que precisa ser dada a atenção especial, os alunos, obviamente, terão que entender que nem todos vão conseguir este recurso porque talvez não vão se enquadrar diante das exigências que hoje se buscam para contemplar o acadêmico. Então, são coisas que nós precisamos também como formadores de opinião e como responsáveis por veículos de comunicação também buscar dar informações. Até por falar nisso, eu acredito que há uma necessidade por parte das instituições e por parte do próprio governo do Estado de uma maior comunicação a respeito desta construção que está sendo alinhada a partir de agora. O projeto ainda não está efetivado, existem realmente, entradas, como eu constatei aqui na Universidade do Oeste, aliás, na Serra, e eles estão preocupados, em princípio, para ver como esse modelo vai se adequar diante das exigências dos alunos, do próprio programa e, obviamente, a Assembleia Legislativa vai estar também atenta a todas as medidas a serem tomadas a partir de agora. Fábio. São ajustes que vão precisar ser feitos ao longo dos meses no início da implantação do programa. A gente vai fazer um breve intervalo, Marcelo e Paulo, e no próximo bloco a gente volta falando sobre dois projetos que mudam a cobrança previdenciária dos servidores inativos. Mas é bem rapidinho, a gente já volta. Estamos de volta com a edição extra. No primeiro bloco a gente conversou sobre a expectativa em relação aos programas Universidade Gratuita e Estrada Boa aqui em Santa Catarina. E eu começo a esse segundo bloco falando sobre dois projetos que mudam a contribuição previdenciária de servidores inativos em Santa Catarina. São duas propostas, é um tema polêmico, complexo, e que já está, estão sendo discutidos aí pelos deputados estaduais. Os meus convidados de hoje são os jornalistas Paulo Chagas do portal tvbv.com.br, Marcelo Espinosa da TVAU. E eu converso conversando com o Paulo Chagas sobre esse assunto. É um tema espinhoso, delicado, são dois projetos que mexem com aquela contribuição de 14%, aprovada recentemente em Santa Catarina. São dois projetos parecidos e me parece que o objetivo central é garantir mais qualidade de vida aos aposentados, já que trabalharam durante muitos anos e no momento da aposentadoria acabam tendo gastos maiores com saúde, remédios e tudo mais e arcam com esse percentual de 14%. Primeiro, Paulo, queria uma observação inicial sobre o projeto e segundo, se você acha que tem, se os dois projetos ou um deles tem chance de serem aprovados pela Assembleia Legislativa? Olha, a questão previdenciária de Santa Catarina exatamente não é um tema novo, isso vem sendo discutido há muitos e muitos anos e teve realmente um avanço lá no governo de Raimundo Colombo quando houve essa aprovação dessa reforma previdenciária de Santa Catarina e que se estabeleceu então essa alíquota de 14% no desconto tanto dos servidores ativos como os inativos e obviamente mesmo depois da aprovação disso num período após houve uma calmaria mas o tema nunca passou em branco diante das opiniões públicas do Estado de Santa Catarina especialmente no meio dos servidores em que parte não ficou satisfeita com esse desconto de 14% de uma certa forma então diante de tudo isso a Assembleia Legislativa que também permaneceu atenta a todas as reivindicações a todos os movimentos em cima dessas alíquotas agora volta à tona com a apresentação desses projetos que sim poderão talvez dar uma nova caricatura a esse projeto da Previdência de Santa Catarina e talvez modificar alguma coisa mais em benefício aos servidores inativos então diante desta nova discussão obviamente ainda a gente não tem noção do que poderá resultar é importante que nós passemos a acompanhar todo esse processo de debate para ver como é que fica exatamente tudo isso mas eu creio sim que há possibilidade de alguma modificação não talvez para os servidores ativos mas para os inativos para que haja um desconto talvez a partir de um teto e que seja um pouco menor essa rededução da alíquota do INSS ou do seu desconto na Previdência é sim um assunto bastante delicado vai merecer um debate bastante amplo de todas as correntes da sociedade da parte interessada os deputados terão desgastes com certeza diante de todas as colocações a partir das suas emendas a partir das suas posições outros terão o aplauso de muita gente e assim por diante é o que acontece nessa democracia na hora do debate então nós vamos a partir deste momento em que as discussões já estão sendo ampliadas acompanhar melhor a gente não consegue exatamente ter uma noção futura a respeito de como ficará tudo isso mas é importante que haja sim um consenso e que fique muito bom ou bem melhor para que os contribuintes hoje da Previdência do Estado de Santa Catarina fiquem pelo menos melhor satisfeitos diante das posições a serem adotadas aí na Casa do Legislativo principalmente os servidores os servidores ativos e os inativos aliás principalmente os inativos que buscam um posicionamento diferencial Marcelo esse assunto foi discutido agora na quarta-feira em audiência pública feita pela Comissão de Finanças e Tributação a sugestão do deputado Marcos Vieira ao mesmo tempo o assunto é complexo como eu falei antes eu falei da questão da qualidade de vida aos inativos que acabam tendo mais gastos e sofrem com esse desconto mas o tema também passa por uma pauta importante que é o déficit previdenciário do Estado então por isso a complexidade por um lado tem essa questão da qualidade de vida dos inativos que trabalharam todo esse tempo e acabam tendo desconto ao mesmo tempo há uma preocupação com o déficit previdenciário que ainda é grande os governos isso não só aqui em Santa Catarina mas nos outros estados inclusive na esfera federal sempre buscam soluções para esse déficit previdenciário vale lembrar que aqui em Santa Catarina ele acontece porque durante muitos anos praticamente não se recolhia previdência com o intuito de aposentadoria aqui para o serviço público estadual era basicamente apenas para a questão de pensões e hoje o Estado se depara segundo dados da Secretaria da Fazenda com um déficit anual que varia entre 4 5 bilhões ou o ano que já ameaçou chegar a 6 bilhões e quando você joga isso para o montante do orçamento do Estado que é mais de 40 bilhões de reais você vê que é um dinheiro considerável e como argumenta o governo do Estado e o setor produtivo poderia estar sendo usado por exemplo para investir mais em rodovias para investir mais em saúde em segurança mas que forçosamente está sendo aplicado na Previdência até para garantir o direito de quem trabalhou a vida inteira e está usufruindo hoje de uma aposentadoria essa discussão na Assembleia ela vem já de alguns meses e ela foi provocada inicialmente em 2015 por uma questão trazida por entidades sindicais que representam os funcionários públicos de Santa Catarina que apresentaram um projeto de lei de iniciativa popular algo previsto na Constituição para revogar a cobrança desse 14% só para a gente situar para quem está nos acompanhando antes da reforma previdenciária aprovada na Assembleia proposta pelo então governador Carlos Moisés em 2021 os aposentados do Estado de Santa Catarina só pagavam o imposto de renda aliás 14% da Previdência se o seu salário sua aposentadoria no caso excedesse o teto do INSS que é de 7.507 reais atualmente com a reforma aprovada em 2021 passou a pagar esse excedente quem ganha esses 14% quem ganha acima de um salário mínimo nacional então como hoje a maioria das aposentadorias pagas estão nessa faixa acima de um salário mínimo nacional muita gente que não pagava passou a pagar 14% que é um valor considerável e vai naquilo que você disse a pessoa deixou de ter dinheiro para comprar para poder ter uma qualidade de vida melhor para poder pagar a Previdência e há o compulsório algo que ela não tem como abrir mão só que do mesmo jeito que surgiu essa cobrança agora já amadurece não só na Assembleia Assembleia eu diria que está mais madura mas no próprio executivo e também nos outros poderes porque a gente está falando de serviço público isso envolve Assembleia isso envolve Tribunal de Justiça Ministério Público já amadurece essa ideia de realmente revogar essa cobrança de 14% porque constatou-se de que ela realmente embora ajude a resolver a questão do déficit ela causa uma injustiça do ponto de vista social muito grande mas agora o desafio é equacionar como vai se compensar esse dinheiro que o governo eventualmente vai abrir mão de recadar caso a cobrança de 14% seja revogada e aí já está procurando algumas alternativas a gente deve ter novidades em breve essa é a expectativa inclusive de projeto passando pela Assembleia Legislativa para discutir essa questão no momento o que nós temos ali na Assembleia é o projeto do deputado Fabiano da Luz que revoga os 14% a cobrança do IPREV da Previdência é um projeto que está na Comissão de Constituição e Justiça é a primeira comissão a analisar o projeto que está em fase de diligência que é aquela fase em que são consultados vários órgãos várias entidades que estão envolvidas com o assunto para que elas se manifestem não só do ponto de vista da legalidade da iniciativa mas também do interesse público da proposta Marcelo antes de passar para o Paulo eu queria que a gente explicasse um pouquinho para o telespectador essa questão do projeto de origem popular ele tem algumas peculiaridades e uma tramitação diferenciada primeiro precisa ter assinatura de 1% dos eleitores catarinenses e depois apresentado na Assembleia precisa ir para o TRE é isso tem um rito diferente é bem complexo que adote embora haja a previsão legal para isso a operacionalização desse instrumento de participação popular ela é bem complexa porque como você disse existe aí a necessidade de uma porcentagem de eleitores em uma quantidade X de municípios do estado de Santa Catarina quando essas assinaturas são entregues lá na Assembleia na forma desse projeto de iniciativa popular é necessário fazer a conferência dessas assinaturas isso é algo que é complexo que leva tempo fora isso você tem a questão também de que muitas vezes o texto elaborado por esses projetos não é o texto que está de acordo com a redação legislativa vamos dizer assim existe toda uma técnica envolvendo redação de projetos de lei isso não é só na Assembleia isso é no Tribunal de Justiça quando vai se elaborar um acordo isso é no Congresso Nacional quando se projeta quando se faz um projeto então a tramitação desses projetos ela é mais complexa o que geralmente acaba acontecendo é que algum deputado abraça a causa isso já aconteceu no passado com a própria estávamos falando de bolsas de estudo aqui anteriormente no passado surgiu uma proposta para regulamentar as bolsas de estudo que são concedidas pela Constituição pelo Estado de Santa Catarina e isso veio de uma iniciativa popular mas aí houve um deputado à época se eu não me engano o deputado Pedro que sai que abraçou essa causa o executivo se sensibilizou e apresentou o projeto nesse caso atualmente a gente pode dizer que o deputado Fabrano da Luz pegou digamos assim essa causa mas ele não está sozinho quando você pega o projeto de lei que ele apresentou que é mesmo isso o objetivo do projeto de iniciativa popular tem assinatura de vários deputados inclusive deputados do partido do governo o que mostra que existe não só por parte dos deputados mais à esquerda mas os deputados também do governo de que essa pauta deve ser enfrentada que esse assunto deve ser discutido e eu acredito que nós vamos caminhar sim para uma solução o desafio como eu disse anteriormente é saber de onde vai sair o dinheiro que hoje é utilizado com esse desconto de 14% é algo que a gente vai poder acompanhar aí nas próximas semanas Pois é quero pegar esse gancho do Marcelo e conversar com o Paulo justamente sobre isso de algum lugar vai ter que sair esse dinheiro né Paulo não existe mágica aí essa vai ser a discussão se houver um consenso aí na na Assembleia e entre a sociedade enfim que realmente essa contribuição teria que acabar em defesa do projeto da iniciativa o debate vai ser de onde é que vai sair o dinheiro para para cobrir o prejuízo lá no fundo previdenciário é o principal ponto eu até fiquei curioso quando o Marcelo colocou que alguma coisa nova está por acontecer que vamos ter surpresa lá pela frente infelizmente como nós ficamos um pouquinho longe da capital e acompanhando a distância nós recebemos apenas as informações que normalmente são publicadas no portal da Assembleia Legislativa através da notícia então é a partir daí que a gente acaba adquirindo essas informações e nós não temos aí a profundeza do conteúdo né dentro das suas premissas e tudo mais de qualquer forma é uma questão política e o próprio Marcelo citou que a a Previdência já tem um certo déficit hoje com alíquota de 14% e agora fica aí a preocupação se houver realmente uma redução nem que seja apenas para os inativos que haja aí um percentual bem menor isso tudo obviamente vai causar vai aumentar ainda mais esse déficit então os recursos terão que vir de algum lugar terá que haver realmente uma questão uma avaliação bastante técnica bastante profunda para que se saiba de onde que vão ser arranjados esses recursos para compensar não só para pelo menos empatar mas também talvez aumentar a arrecadação e quem sabe diminuir esse déficit ou até extinguir que é algo bastante difícil então vejam bem a complexidade hoje que a casa está vivendo diante de uma necessidade exigida exatamente por forças sindicais de parte dos servidores públicos estaduais e diante desta discussão toda ampla há uma expectativa de que isso mude favoravelmente obviamente aos servidores agora não se sabe exatamente o quanto será feito isso e não se sabe o que será apresentado vou ficar nessa expectativa que o Marcelo nos criou diante de um projeto exatamente que possa suprir essa demanda e que possa talvez dar uma quantificação na arrecadação do Estado na área previdenciária para que o déficit não fique ainda maior Marcelo fugindo um pouco em relação aos dois projetos específicos mas continuando no tema aposentadoria eu tive acesso há pouco tempo a um dado que me impressionou muito de que 3% dos aposentados brasileiros são cerca de 32 milhões e pouco não conseguem manter o mesmo padrão de vida de quando estavam na ativa é lógico que tem a ver com o valor da aposentadoria que muitos acabam se aposentando com menos do que ganhavam na ativa mas também tem a ver com educação financeira e com preparação para a aposentadoria eu acho um tema fundamental que o brasileiro não se dá muito conta não valoriza e só começa a pensar no assunto quando está prestes a se aposentar é, isso é um ponto complicado Gerdote só complementando o que o Paulo disse a respeito dessa expectativa de alguma proposta que altera esse cenário que compense essa possível 14% existe essa expectativa a gente sabe que há discussões nesse sentido só que por enquanto não há nada de concreto o que pode ocorrer é uma iniciativa no sentido de estimular o servidor proposta de estimular o servidor estadual a migrar para a previdência complementar que hoje é feita pela SCPREV que foi algo lançado lá em 2016 mas que ainda não tem digamos assim o alcance que o governo gostaria que tivesse porque o servidor que entrou no serviço público tem garantido a aposentadoria pelo IPREV e fica um pouco desconfiado de mudar esse modelo para receber uma parte pelo IPREV e outra parte pela previdência complementar no caso SCPREV então o que podemos ter de novidade é algo nesse sentido uma medida de estímulo mas isso não envolve só a executiva envolve também os outros poderes de estímulo a migração para a previdência complementar mas isso ainda está na base da expectativa não temos nada de concreto nesse sentido com relação a essa questão da educação financeira eu acredito Gadotti que essa preocupação com a aposentadoria é algo que vem digamos assim mais ou menos dos anos 80 para cá porque se a gente levar em consideração que a expectativa da população era muito pequena até os anos 60 pequena não ela era menor até os anos 60 as pessoas na época não se preocupavam muito por isso porque elas parariam de trabalhar e não teriam pelo menos em teoria muito mais tempo de vida o que a gente vê de uns anos para cá de algumas décadas para cá é que a situação se inverteu basta ver todo o fenômeno de envelhecimento da população expectativa de vida que aqui em Santa Catarina em algumas regiões passa dos 80 anos aliás a média do estado é superior aos 80 anos e aí você tem o desafio de fazer com que e aí a gente pode se colocar nisso nós ainda pelo menos eu ainda vou ter que trabalhar no mínimo os 25 anos de se preocupar com essa questão da apostadoria se a gente parte do princípio de que a expectativa de vida está aumentando e que a gente vai ter uma vida mais longa é necessário se preocupar com isso e é uma preocupação que digamos assim vem surgindo de alguns anos para cá e seria interessante nesse ponto que você tocou que houvesse mais iniciativas não só por parte do governo mas da sociedade civil organizada e tentar chamar atenção a gente tem muito essa coisa de se preocupar só com o momento então a pessoa de repente eu não vou pagar um fundo de previdência uma previdência complementar que vai me tirar uma parcela do meu salário que eu vou deixar de usufruir para poder viajar comprar alguma coisa mas seria interessante ter essa preocupação e principalmente tentar diversificar a gente no caso do serviço público a gente fica muito ligado à questão do Instituto de Previdência que em Santa Catarina é o império mas existe essa possibilidade de ser império claro que existe muita desconfiança existe muita muita incerteza porque é algo que não é comum é algo que ainda é novo mas existe uma lógica dentro da economia dentro da parte de investimentos bem básica que diz o seguinte você não deve colocar todos os ovos na mesma cesta porque se acontecer de eventualmente ela cair todos os softwares vão se quebrar e você não vai ter nada e essa talvez seja a lógica que deve ser aplicada para a Previdência e aí não só para o serviço público mas para a iniciativa privada diversificar então se for possível evidentemente está falando de que no Brasil a maioria das pessoas vai se aposentar por um salário mais baixo mas quem tem condições de tentar dentro do possível diversificar essa questão da sua aposentadoria mas para isso precisa ter orientação esse planejamento é importante né Marcelo a gente vai fazer mais um intervalo e na volta vamos conversar sobre os graves problemas enfrentados pelos produtores de leite em Santa Catarina mas é rapidinho a gente já volta estamos de volta com edição extra eu converso no programa de hoje com os meus colegas jornalistas Paulo Chagas do portal tvbv.com.br e Marcelo Espinosa da TVA o assunto agora que a gente abre o terceiro bloco são os problemas enfrentados pelos produtores de leite em Santa Catarina problemas graves e que foram discutidos em audiência pública pela Comissão de Agricultura e Política Rural da Assembleia Legislativa Marcelo o valor pago pelo produto está bem abaixo do custo de produção esse é um dos problemas enfrentados pelos produtores há relatos de abandono inclusive da atividade que pode se agravar realmente é um problema grave discutido nessa Assembleia nessa audiência pública em Seara não é? Isso, Gadotti vamos ter outras audiências sobre esse mesmo assunto mais para frente mas essa de Seara foi muito contundente pelas manifestações dos produtores rurais dos produtores de leite no sentido de que a situação é calamitosa porque como que você vai se sustentar se o que você gasta para produzir um litro de leite é bem superior ao que você recebe por esse leite vendido por uma cooperativa ou por um laticínio enfim na sequência da cadeia e aí o ponto principal é o que fazer com essa produção excedente que nós temos no momento na realidade são vários pontos tem um ponto que é a questão do preço consumidor final no ano passado o pessoal deve se lembrar houve um aumento expressivo na quantidade principalmente do leite do leite em caixinha do leite longa vida isso vendeu matérias na imprensa foi um motivo de muito protesto e foi um momento digamos assim que a produção leiteira conseguiu ter um ganho um pouco maior só que ao custo de que esse produto chegou para o consumidor consumidor final num preço maior só que o preço caiu a gente teve alguns fatores para isso e isso se deve principalmente segundo informações expostas nessa audiência a esse leite que vem dos países do Mercosul principalmente da Argentina e do Uruguai e aí é muito difícil você fazer alguma coisa porque é um acordo de livre comércio um acordo que existe entre os dois países o leite lá no Uruguai e na Argentina é produzido a um custo mais barato do que no Brasil as grandes redes de supermercado vão atrás do melhor preço é exemplo do que o consumidor faz e aí elas preferem importar esse leite de fora para oferecer um produto com preço mais baixo nas suas gômulas e isso está causando uma série de problemas porque criou-se um excedente de produção além da oferta da procura o preço está mais baixo além disso os preços dos insumos utilizados para você produzir o leite aumentaram e aí não tem muito o que fazer pelo menos no primeiro momento o que foi dito durante essa audiência primeiro você o governo já anunciou o governo federal anunciou a compra de leite para estoque para tentar tirar esse excedente do mercado mas essa medida por si só não vai resolver a questão mas foi muito batido na técnica da necessidade de você ter subsídios para a produção do leite brasileiro a exemplo do que acontece nos países Nova Zelândia por exemplo que é um dos principais produtores de leite do mundo e nesse caso a gente tem um desafio aí porque o leite produtos de Santa Catarina é um produto de qualidade envolve milhares de famílias e a quebra desse setor dessa cadeia vai causar muito problema para milhares de famílias e consequentemente para a economia Paulo o produtor não só catarinense mas brasileiro está tendo dificuldade em função do preço não está conseguindo competitividade em relação aos produtos de outros países me parece que a discussão agora caminha em duas direções primeiro socorrer resolver o problema emergencial dos produtores e uma das propostas é subsídio é compra de leite pelo Estado seja Estado de Santa Catarina seja pelo governo federal mas há uma discussão que é mais abrangente mais difícil que é a questão de uma política permanente digamos assim para garantir competitividade para o nosso produto é verdade e essa pressão política diante desta questão está ocorrendo em todo o país principalmente na esfera federal não somente em Santa Catarina dentro do nosso parlamento na LESC mas eu tenho acompanhado posicionamentos das nossas deputadas federais o caso da Daniela Reiner também da Caroline Detoni a respeito dessas questões e esta semana a Caroline veio ao público dizer que essa pressão acabou surtindo efeito lá em Brasília e o governo parece que decidiu então retirar a isenção da importação o que ameniza essa problemática dos nossos produtores de leite em Santa Catarina então espera-se exatamente que isso ocorra porque dentro dessa situação toda e a gente acompanhando esse problema que é bastante sério só para vocês terem uma ideia na década de 90 havia em Santa Catarina cerca de 70 a 75 mil produtores de leite e hoje no passar dos anos essa cadeia produtiva está em torno de apenas 20 mil produtores e o risco é de diminuir ainda mais porque em lugares como a Copérdia eu tenho a anotação aqui da Copérdia na região oeste Santa Catarina antes ela tinha 1,8 mil produtores associados e hoje não passam de 500 associados então para vocês terem uma ideia diante de uma gravidade tão ampla para essa produção para essa cadeia produtiva do leite em Santa Catarina é algo extremamente complexo é preciso que haja sim uma interferência do governo federal no entendimento de que precisa proteger as suas cadeias produtivas dentro do próprio país não somente dentro de Santa Catarina uma união que está acontecendo obviamente para proteger os interesses dos nossos produtores mas essas ações precisam ser imediatas para ontem na verdade porque a crise está extremamente grave o Marcelo citou a questão dos insumos porque diante da queda de preço do produto com essa sobra de produtos no mercado e também com o aumento dos insumos isso realmente acarreta um problema bastante sério sazonalmente nós temos os problemas também com os suinocultores que a gente acaba acompanhando aqui que também a carne do porco acaba também criando algum problema nesse sentido na área da produção então exatamente nesse sentido eu acho que Santa Catarina está trabalhando numa questão protetiva bastante ampla e eu acredito que diante de toda essa pressão não só em Santa Catarina mas também na esfera federal haja sim uma solução imediata para que pelo menos amenize essa crise e aos poucos então ela comece a diminuir e essa tensão no campo na tensão em meio aos produtores de leite comece também a ter um pouquinho mais de queda é Marcelo essa urgência foi destacada por muita gente na audiência pública é um programa para ser resolvido ontem que foi a expressão que o Paulo usou quais vão ser os próximos passos agora da Assembleia Legislativa vai ter mais alguma audiência pública como é que vai ser esse encaminhamento nós temos mais uma audiência pública marcada para São Miguel do Oeste nas próximas semanas a data ainda o horário ainda a ser confirmado pelo menos existe essa expectativa existe um acompanhamento por parte da Comissão de Agricultura e Política Rural no sentido de não só a realização das audiências mas de buscar contato com a bancada federal de Santa Catarina em Brasília e de tentar sensibilizar o governo federal na questão de buscar ações como por exemplo subsídio para a produção do leite mas o ponto central mais importante Gadotti é que o Estado precisa pensar numa política de longo prazo para você dar uma condição para que esse leite que é produzido em Santa Catarina e que é bem superior à quantidade que nós consumimos ele possa ser vendido para outros estados como já ocorre mas em maior quantidade e para outros países o Brasil praticamente não exporta leite hoje e a questão principal aí é o custo então tem que se buscar alguma estratégia no sentido do tipo trabalhar algo para que você possa possibilitar essa exportação desse produto uma ação que promete dar resultados no futuro é a construção de um laboratório do leite que está sendo feito lá em Pinhalzinho no oeste catarinense pela UDESC com recursos que inclusive foram encaminhados por meio de emendas da Assembleia Legislativa de deputados estaduais e está bem avançada esse laboratório o prédio já está pronto e agora tem a previsão de recursos para a compra dos equipamentos necessários o que vai ser importante esse laboratório do leite porque vai ser possível fazer todas as testagens exigidas pelos sistemas de vigilância para a questão da qualidade do produto que hoje é um custo também para o produtor então é algo que vai aliviar digamos assim um pouco o lado do produtor e vai dar uma certificação da qualidade desse produto que é algo importante por exemplo para você exportar durante a audiência lá em Seara foi focado muito na teca da questão da sunicultura e da própria avicultura como Santa Catarina conseguiu abrir mercados para produtos para proteína animal principalmente carne de porco e aves e que deve-se buscar algo nesse mesmo sentido com o leite que é produzido aqui afinal o leite ele tem essa importância que ele mantém a família ele mantém pequenas famílias no campo e ele gera um valor agregado muito bom que possibilita com que as propriedades rurais sejam rentáveis mas para isso você precisa ter preço em condições porque do jeito que está hoje é só prejuízo é importante que essa mobilização esteja acontecendo e certamente ela vai vai se fortalecer para que se encontre alguma solução que beneficie os produtores de Santa Catarina e o Estado catarinense eu queria fechar esse programa de hoje falando sobre a homenagem que a Assembleia Legislativa fez ontem ao ex-presidente Michel Temer que recebeu o título de cidadão catarinense com 82 anos a fazer 83 anos agora em setembro o ex-presidente que é filiado do MDB teve uma trajetória política até que a gente pode chamar de peculiar começou como procurador do Estado efetivo lá em São Paulo chegou a ser procurador-geral do Estado tem uma produção acadêmica consistente passou por quase todos os cargos importantes da política brasileira Paulo o que se destacaria assim que chama atenção por exemplo da atuação dele na presidência da república se fala na questão dos estímulos privatizações a questão do teto de gastos enfim uma avaliação do inicial sobre o ex-presidente eu cheguei a postar em minhas colunas essa semana essa notícia e eu confesso que houve muitos comentários negativos a respeito disso mas eu creio que o ex-presidente Michel Temer tem digamos assim tem muitos tributos dentro do Brasil diante das suas ações uma delas em seu governo ter tido aí a reforma trabalhista e também a Santa Catarina teve algumas participações e que inclusive é o que se baseia a Assembleia Legislativa através do seu presidente o Mauro de Nadal através do MDB que realmente está buscando esta homenagem através da entrega dessa comenda e a partir disso então acho que Michel Temer tem realmente o mérito de receber esta comenda em Santa Catarina e é uma proposição tecnicamente política ela não é embasada em todos os preâmbulos dentro da Assembleia Legislativa mas de qualquer forma isso tudo tem os seus méritos eu acho que aproveitando a visita dele que acabou palestrando em um evento no estado de Santa Catarina nesta quinta-feira aproveitando a passagem dele por aqui e nada mais justo também de trazê-lo para as bases e também trocar algumas informações já que o MDB hoje se constrói diante de uma parceria com o governo federal entre outras coisas há muitos interesses diante disso tudo e embora o próprio Michel Temer tenha algumas contrariedades em função do que aconteceu com o impeachment de Dilma Rousseff entre outras coisas e isso tudo então entra na pauta das discussões mas tirando todas essas questões políticas eu acho que diante do que ele representou como presidente ele tem realmente méritos e pode sim ser agraciado sem problema nenhum e as críticas que acabaram acontecendo a partir da minha postagem eu acho que até não tem tanto fundamento assim e eu quero crer que está de bom termo de bom grado esta homenagem ao ex-presidente Marcelo quais na tua avaliação os principais legados do ex-presidente Michel Temer eu acredito que como todo homem público homem e mulher público quem assume um cargo vai sempre com a melhor das intenções no sentido de fazer o melhor para a população o melhor para a comunidade enfim para quem o elegeu e nesse meio do caminho você está sujeito a erros a acertos eu acredito que o ex-presidente Michel Temer ele foi uma figura importante em momentos delicados recentes da nossa história a própria questão do impeachment da presidente Dilma e eu não vou entrar aqui no mérito mas é algo que aconteceu foi um momento muito delicado e ele quem assumiu o poder no caso o ex-presidente Michel Temer ele por ser um constitucionalista por ser alguém em experiência muita experiência na Câmara dos Deputados no Congresso Nacional entendo que soube conduzir claro com alguns percalços com algumas dificuldades mas soube conduzir aquele momento delicado do país com relativa digamos assim com resultados até positivos do ponto de vista da questão institucional não vou entrar aqui em mérito de economia de reformas que foram aprovadas no Congresso porque isso é muito polêmico e as pessoas têm opiniões muito diferentes sobre isso mas no geral eu acredito que o ex-presidente Michel Temer vai ser lembrado daqui a alguns anos e a história geralmente a gente leva um tempo para entendê-la para compreendê-la homens públicos que foram muito criticados no passado hoje são colocados como exemplos são elogiados mas no futuro daqui a alguns anos nas próximas gerações vão ver o ex-presidente Michel Temer como alguém que teve uma participação importante no momento delicado da história do Brasil é um momento de quase ruptura quando nós tivemos o impeachment da presidente Dilma é um momento muito traumático é causou problema o Brasil já vinha de problemas políticos já vinha problemas econômicos o impeachment foi mais um problema nesse sentido e acredito que dentro do possível ele soube conduzir bem para manter um mínimo de normalidade institucional não vou entrar repito não vou entrar no mérito da questão da economia das reformas que foram feitas mas dentro daquilo que lhe foi atribuído no sentido de tocar o país dentro da possibilidade de você dar condições das pessoas viverem as mínimas possíveis isso foi alcançado Marcelo Edson S está chegando ao fim queria te agradecer pela participação mais uma vez aqui no programa eu que agradeço pelo convite agradeço também ao Paulo pela parceria nesse programa e a gente se encontra na próxima oportunidade Paulo a mesma coisa muito obrigado pela participação no programa de hoje Fábio realmente foi um prazer também compartilhar esse momento com o Marcelo acho que é a primeira vez que a gente faz esse debate e acredito que foi bastante produtivo então a gente aguarda aí uma próxima oportunidade e deixamos o nosso abraço a todos vocês aí da equipe da TVA agradeço a você a companhia de vocês que acompanhou aí de casa o programa de hoje e até a próxima e aí e aí Legenda Adriana Zanotto